Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VGS Plus e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei algumas vezes aqui Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender, mas eu vou tentar ilustrar Então como o assunto do vídeo já diz aí, eu vou explicar a diferença entre widescreen para fullscreen A diferença básica, acho que a maneira mais simples de você entender é a seguinte Tecnicamente, widescreen são as nossas TVs de hoje em dia, as TVs de LCD, de LED, enfim Essa TV tem um formato chamado widescreen, que é também conhecido como 16x9 E as TVs antigas, as TVs de tubo, elas são conhecidas como formato fullscreen, que é a tela cheia, que são 4x3 A gente sabe que as TVs de tubo são mais antigas, então esse formato 4x3 é mais antigo ainda E por que as TVs tem esse formato 4x3? Se você pesquisar, na verdade, as primeiras TVs tinham um formato bem redondo Depois ela foi evoluindo para esse formato mais quadradinho até chegar à tela plana Eu imagino que isso aí veio meio que por causa do cinema Porque os filmes, o filme, a película mais comumente utilizada até os anos 2000 Eram os filmes de 35mm, então esse filme que você está vendo aí, ele já tinha um formato quadradinho por padrão E embora os cinemas já há muitos anos adotaram esse formato widescreen Ou como muita gente chama também de ultrawide, que antigamente o pessoal chamava de cinemascope Esse formato, nunca teve um filme nesse formato Esse formato, na verdade, foi uma ideia que tiveram justamente pelo tamanho dos teatros, as salas de cinema Imagina, no início a sala de cinema a tela era quadradinha, igual o filme E alguém um dia virou, poxa, seria interessante se a gente tivesse uma visão mais ampla, horizontalmente Para ocupar melhor a tela aqui do teatro, o espaço do teatro E aí vieram com uma solução, usando o mesmo filme, mas com um jogo de lentes Você consegue distorcer a imagem E isso se chama, essa técnica se chama anamorfismo Então você, por isso que você vê muitos DVDs, inclusive vem escrito lá Filme no formato anamórfico, widescreen anamórfico Porque originalmente usaram lentes que distorciam a imagem e jogavam lá no quadradinho uma imagem wide Então você via isso no cinema, mas se você pudesse ver o filme ele seria assim, esticadinho Mas o filme sempre foi quadrado E aí conforme os anos foram passando, as técnicas, a tecnologia, o modo de editar filme evoluiu E alguém percebeu que não precisava mais dessas lentes anamórficas para fazer um filme widescreen Bastava você filmar ele full screen E aí simplesmente cortar a parte de cima e de baixo Fazia um corte ali e pronto E aí quando você filmar, é só você ter as linhas, os guias Para você não cortar a cabeça do ator ou qualquer coisa do tipo Para fazer o enquadramento perfeito E até hoje muitos filmes são assim Eles são filmados em formato full E o que você vê no cinema na verdade é cortado E hoje em dia é mais complicado que isso Porque na verdade eu acho que hoje até são mais utilizadas as câmeras digitais Não mais filme Mas enfim, isso é uma outra questão E aí nessa época ali ainda, anos 80, anos 90 Você tinha então um filme que tinha sua versão para cinema Que era a versão widescreen E tinha o filme versão para TV Que era full screen Alguns filmes, o diretor simplificava Ele pegava, filmava full screen Aquele já era o formato quadradinho que ia para TV E aí o formato para o cinema, ele fazia um corte diferenciado para o cinema Alguns diretores tinham mais trabalho ainda Eles faziam realmente a versão wide ou anamórfica E dali saia uma outra versão, um corte Com enquadramentos diferenciados Para o VHS, para a TV na época Então assim, o VHS ele trouxe isso também Tem muitos filmes que você vai assistir em VHS Eu já falei isso em vários vídeos Que você tem um enquadramento diferente Ou você tem mais cena Você consegue visualizar a cena mais ampla Como é o caso do De Volta para o Futuro Por exemplo, você tem aí Essa é a versão do VHS Que é full screen É a versão que passava na TV também De tubo na época E essa é a versão que tem no streaming DVD, Blu-ray, 4K E se você comparar, olha só A versão widescreen, ela é cortada Na versão full screen Você tem mais imagem ainda Então, isso não é regra Não são todos os VHS que são assim Alguns VHS simplesmente tem que Eles vão reposicionando Em um enquadramento diferente Alguns, é uma loucura Tipo Jurassic Park, eu já vi Você vai conferir a versão wide E a versão de VHS Tem cenas que parece que Filmaram com câmeras diferentes Enquadramentos muito loucos Mas, enfim, isso por quê? Porque o filme tem uma definição muito alta Então, por isso que chegaram a esse ponto Que a gente pode filmar aqui Uma área gigante E depois a gente corta E enquadra só essa parte aqui Que a imagem vai continuar ótima Então, uma das coisas que eu mais gosto Em relação ao VHS é isso Que a gente tem uma versão diferenciada Do filme Então, quando a gente é muito fã do filme Pô, você vê Você tá acostumado a ver, né Por exemplo, de Robo Futuro Quem adora de Robo Futuro E sempre viu em widescreen Quando você vai assistir em fullscreen Você ganha mais cena, sabe? Se você comparar, você fala Caramba, olha só como Eu via muito mais aqui no VHS, né Apesar de, né Não tô discutindo qualidade E é uma pena Que isso não é uma regra Eu acho que deveriam lançar Já falei isso várias vezes, né Todo filme deveria ter a sua versão crua Que é sem o corte, né Sem o enquadramento A versão do jeito que filmou Eu acho que isso seria bacana, né Aliás, tem muitos filmes Em DVD e VHS Nem tinha essa questão de reenquadrar, não Do jeito que filmou Foi pra tela, sabe E às vezes você tem VHS Que você vê até uma bordinha assim do filme, né Tipo aqueles filmes do Chaplin antigo, né Mas enfim O VHS até hoje Uma das características que ele tem É justamente essa O formato dele é fullscreen Nunca foi wide, né Existem alguns VHS Que tem versões do filme em widescreen Mas na minha opinião Isso sempre foi muito ruim Porque ele, o que ele faz Ele diminui, né O filme Põe aquela barra preta em cima e embaixo Porque no final das contas Tudo é 4x3 E você tá vendo um negócio bem pequenininho Você tá perdendo detalhes Que você podia tá vendo Se a tela, né Se tivesse um zoom ali naquela cena, né E é o que a gente chama de letterbox Alguns DVDs Os primeiros, né Principalmente dos primeiros Quando ainda tinha essa coisa De transição de TV de tubo Pra TV wide, né TV 4x3 pra wide Tinha muito DVD que tinha isso Então, por exemplo Tem um filme clássico aí Que eu soube que Todos os DVDs A versão dele Que é o Segredo do Abismo, né Do James Cameron Esse filme E todas as versões dele em DVD São letterbox Ou seja São feitos pra ver Numa televisão de tubo E você fica aquela Barrinha preta em cima e embaixo, né Então se você colocar Numa televisão wide Fica muito zoado Fica assim, né Fica totalmente zoado Poxa, mas e aí Eu tenho um videocassete Mas eu não tenho TV de tubo Eu só tenho TV LCD Que é widescreen Como é que eu faço Então pra ver o meu videocassete Na minha televisão Vou ficar com a imagem distorcida? Não necessariamente, tá Muitas TVs LCD Tem uma configuração No menu Que permite que você Diga qual que é o formato Do vídeo Se ele é widescreen Ou se ele é full screen E você controla isso Num controle remoto Ainda no menu Algumas TVs mais recentes 4K Já nem Ignora Nem tem mais essa função Já reparei isso Mas a maioria das TVs Até a geração antes Da 4K Tem essa função Então se você quiser Assistir um videocassete Numa TV LCD Que não é o melhor Dos mundos, né Você pode fazer E aí você vai lá E troca Mas e se eu quiser Ver um filme Widescreen Em VHS E aí Como é que eu faço? Gente, é simples Você vai ter que gravar Essa versão Widescreen Num VHS Né Porque nenhum VHS Desde a época Que ele foi lançado Ele vinha Para o formato 16x9 Ele sempre veio Para o formato 4x3, né Então Mas isso não significa Se eu ligar O meu DVD No meu videocassete E conseguir gravar Um filme direto nele E se o meu DVD Estiver configurado Para uma TV 16x9 O videocassete Vai gravar Naquele formato Se eu for ver Numa TV de tubo Vai ficar achatado Mas se eu for ver Numa TV LCD Vai ficar No padrão Normal E, gente Caiu a minha ficha Esses dias Que muita gente Que compra fita Comigo Para gravar Assiste em TV LCD Não tem TV de tubo Às vezes não tem espaço Em casa Para ter TV de tubo Né Então tem que ficar Botando aquela coisa Aquela configuração E ver com a barrinha Barrinha preta Lateral E tal Enfim Pensando nessas pessoas Eu fiz uma coisa Que é interessante Eu peguei por exemplo Essa aqui é minha fita De De Volta para o Futuro É uma fita original Eu já mostrei ela Em outros vídeos também É uma reedição O original Vinha no estúdio Eles reeditaram Vinha no unboxing Eu tenho as outras duas também Essa é a primeira E aí o que acontece A arte Se você pegar a arte Da fita Você vai ver o seguinte Se você comparar Com o seu Blu-ray Com o seu DVD Se ele tem esse poster Se você comparar Com o poster do filme Você vai ver Que essa arte Ela corta aqui Ela está cortando a perna Corta aqui Um pedaço do fogo Eu não vejo o resto A arte original Esse desenho Ele é gigante Ele é quadradão Tem um poster Que tem a cena inteira E eu consegui essa arte E falei Cara eu vou fazer uma fita Versão widescreen E qual que vai ser O diferencial dela Eu vou fazer ela assim De ladinho Vou fazer de ladinho Mas como é que funciona isso Bom vou mostrar pra você agora E está aqui Olha que bacana Que ficou Uma ideia boba Que eu tive Falei Vamos pegar uma fita E aí vou fazer A arte da capa De ladinho Pra poder gravar A versão widescreen Nela E aí eu posso ver Na minha televisão LCD Então se você comparar aqui O legal dessa arte É que eu não perdi nada Muito pelo contrário Na versão widescreen Eu estou vendo até mais Que a versão full Aqui No poster Mas enfim Ficou legal Se você estiver comprando Essa arte Que realmente é mais Maior aqui E eu resolvi Fazer algumas artes Diferenciadas Então já tem aí Jurassic Park Tem a do Doutor Estranho Também E cara Fica mais fácil Pra você Muita gente fala Pra mim Poxa Eu não sei Como é que eu faço Pra gravar No meu Videocassete Pra ficar bonitinho Pra poder reassistir Na minha TV LCD Ficar bonitinho Ficar no formato Igual um DVD Por exemplo Agora você pode Aqui tem uma arte Diferenciada E você Dê a versão widescreen Gente Você pode gravar Widescreen aqui E assistir na sua televisão LCD Que vai ficar assim Fica bem bacana Vai ficar no formato Certinho Quando você assistir Igual Exatamente igual O original Do DVD No caso Se você tiver um DVD widescreen Óbvio E aí você pode assistir Sem precisar Ter que ficar configurando Nada De tela E vai usar A sua televisão LCD Não foi feita pra isso Mas Quem se importa Eu quero é ver ruído Eu quero ver a imagem Com chiadinho mesmo Que essa é a graça Do VHS Na verdade E aí gente Tá aí Tô lançando Uma série de filmes Assim Lembrando São fitas prontas Pra você gravar Eu não mando gravado Nem tenho tempo Pra isso Eu já falei Parei de mandar Fita gravada Mas Essa série Eu vou mandar Já a fita Limpa Vou mandar Uma fita limpa Com tempo suficiente Pra você gravar O filme Aí na sua casa Então você vai poder Brincar de gravar E ainda ter uma arte Diferenciada Como essa aqui E essas outras aí Por exemplo Então é isso galera E aí O que você achou Essa ideia Eu cheguei a postar No Instagram Marquei uns Alguns perfis gringos Aí tem um Um cara russo Inclusive Segue aí O Instagram dele Eu vou deixar o link Na descrição também E quando viu isso Ele falou Cara Que ideia boa Como quem diz Porque eu pensei nisso antes Que ele também faz Capas customizadas E cara Eu me empolguei muito Eu me empolguei muito Com essa ideia Do widescreen Da fila de ladinho E vou fazer vários aí Espero que vocês curtam Que deem ideias De repente De filmes Não sei se todo filme Vai ficar legal Porque nem sempre Os filmes tem uma arte Que dá pra você trabalhar Pra ela ficar bacana Assim De ladinho Mas me diz O que você achou E como sempre Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve no canal A gente se vê na próxima Valeu